Fala aí galera, bem vindos aqui no meu canal, meu nome é Junior Carvalho, mais conhecido como Tio Toff E hoje trago uma teoria sobre Grat Falls, então já aviso pra vocês, quem ainda não terminou de assistir vai ter spoiler Então não assista essa teoria, é sobre a volta do Bill Cypress, então vamos nessa para o vídeo Hoje como eu disse faremos uma teoria sobre Grat Falls, então eu já quero que você deixe aquele like e se inscreva no canal E mais uma coisa gente, já chegamos aos 2 mil inscritos cara, que demais, e também 100 mil visualizações no canal Isso é uma grande meta pra mim, é um orgulho ter criado esse canal cara, eu agradeço tudo a vocês Mas não vamos tirar o foco né, então já vamos para essa teoria Lembrando gente, quem ainda não assistiu tem spoiler, então você não vai querer assistir essa teoria Mas então, vocês lembram de tudo que aconteceu no último episódio de Grat Falls Até que aconteceu aquela luta lá entre o Bills e a turma toda E o Bills acabou ganhando numa meta de tempo Até que ele teve que fazer um trato com o Stan e acabou entrando na cabeça dele Mas na verdade trocaram de corpos e vocês já lembram disso E o Bills é infelizmente apagado da mente e parece que ele nunca mais volta Depois vocês me perguntam, tio Toff, então como ele pode voltar? Simplesmente gente, vocês viram no último episódio que a mente do Stan foi apagada pra sempre Mas ao ele ver a casa dele, um álbum de fotos, ele foi recuperando toda a memória Então praticamente ele conseguiu retornar a memória dele Então por que não poderia voltar o Bills na memória dele? E também uma boa, aqui no final do episódio mostrou o Stan fora de Grat Falls Que era uma coisa que o Bills não conseguiu fazer E poderia ser um grande pacto que ele se escondeu na cabeça do Stan Pra poder sair e seguir a vida dele e depois se soltar Mas essa é uma teoria que ainda não foi comprovada E eu quero saber mesmo se isso vai acontecer Mas já que o criador não irá fazer mais episódios sobre isso Só está continuando pela comic Vamos ter que esperar ver se isso é real Mas gente, essa foi a mini teoria de hoje Obrigado por terem assistido Como sempre, os vídeos são rápidos E lembrando, agradeço muito pelos dois mil inscritos Valeu mesmo, vocês são demais Então é isso gente, obrigado, falou, até mais Obrigado por terem assistido E aí E aí E aí E aí